Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ivan! Cê quer? Não! Tô me dando skate cara! Tá com muito gosto, tê-sinho Cara! Isso tem produto aqui! Tem sabão aí, cara. Tem não. Isso aqui é alivio, ó. Nesse calor, isso aqui, ó. Todo mijado. Isso aqui é um refresquinho. Não precisa nem se mijar, porque sai quente, né? Mas isso aqui sai gelado. Vigésimo segundo dia? Eu nem sabia, mãe. Também não sei, não. E aí, galera? Calma aí. E aí, galera? A gente tá voltando agora com o game online. Feliz ano novo pra todo mundo. Espero que a virada tenha sido com muita emoção, muita alegria, muito brilho. E é isso. A gente tá voltando com o game agora. E no último vídeo, o Oroco puxou o hardflip. E eu consegui acertar. Dá uma olhada. E agora eu vou puxar o flip no flip. Eu acho que o nome da manobra é esse, porque na verdade eu conheço como flip no flip, mas eu não sei se tem outro nome pra essa manobra. Se alguém souber, comenta aí pra me informar. Obrigado. Ah, isso é flip under flip. Não, isso não é flip under flip. Basta você saber que under flip é de baixo, então under flip você chuta o flip de baixo, pra cima, assim. Entendeu? Na moral, não tem condição de se andar de skate nesse calor. Olha só, olha. Olha a quadra. Cadê o sol? Não tem sombra na quadra. Olha o sol. Então, é cueca, não sei quem é que vai. Cueca ou Oroco, não sei quem é que vai acertar essa manobra. Espero que você acerte. E pra todo mundo que assiste a gente, valeu por ter assistido o vídeo. Desculpa a demora aí, ano novo, foi mó correria e tal. Mas, valeu e até a próxima. Falou.